Foi no auditório do Serviço Social do Comércio em Pato Branco. Os educadores ouviram a palestra Reinventar a Educação Pós-Pandemia com a professora Débora Ogarófalo, da Rede Pública de São Paulo. Primeira sul-americana a ser finalista no Global Teacher Prize, considerado o nóbio da educação. Como especialista no tema doutor em educação, diz que muita coisa pode ser feita sem muito investimento. Basta buscar formação. Eu estou falando muito sobre robótica, sobre cultura maker, mas principalmente sobre caminhos para que a gente possa inovar dentro da sala de aula. Que passa desde as metodologias ativas até a cultura maker como porta de entrada para a inovação. Isso não depende de recursos ou infraestrutura, mas também de uma mudança na abordagem, no pensamento e na concepção do professor. Pato Branco foi a segunda cidade a receber o Congresso SESC Paraná de Educação para discutir a reinvenção da educação pós-pandemia. O objetivo do SESC é estar discutindo as questões que vieram com a pandemia, com essa demanda que ficou tão reprimida durante a pandemia, nas questões educacionais, e que agora precisa de um debate. Precisa conversar, precisa falar, precisa trocar ideias a respeito de como retomar a educação, com tudo que ela trouxe, com tudo que a pandemia acabou trazendo. Tanto de benefícios, como de coisas não tão agradáveis, que a gente precisa retomar de uma outra forma. O SESC está sendo muito pioneiro porque ele está falando de educação, e está falando de formas de realmente reinventar essa educação com o uso da tecnologia, mas com elementos também como metodologias ativas, gamificação, e é uma oportunidade para o professor que está participando desse processo se reinventar, mas também se replanejar de acordo com tudo isso. O SESC está sendo muito bom, e é uma oportunidade para o professor